Eu acho uma pena, né? Essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. Ah, máscara! Tá sem mata com máscara! Enfim no f***, gente! Fala, pessoal de Gramado! Parte dos brasileiros vive num ímpeto de contar vantagens e ser o centro das atenções em todos os ambientes que frequenta. Nem que, para isso, tenha que formular uma personalidade baseada em bravatear e falar bobagem sobre o que não entende. De certa maneira, esse comportamento, desconfio eu, deve vir de nosso hábito de transformar qualquer oportunidade de lazer em uma mesa redonda ou santa ceia do escracho. Da rodinha em volta do café no escritório, passando pela mesa de bar e o almoço familiar de domingo, sempre encontraremos aquele sujeito insuportável que desalinha os chakras até de quem nem acredita nisso. Pode reparar também que, via de regra, essa mesma pessoa mudará sua especialização nas conversas fiadas conforme a moda do momento. E com a politização freestyle do brasileiro, também tivemos um aprofundamento do perigo que representa esse mala sem alça ou troro inofensivo, porém sempre chato. Se antes ele era especialista apenas em mecânica de automóveis, engenharia de tráfego e agia como um técnico de futebol incompreendido e que faria um trabalho melhor que o de Pepe Guardiola, agora aprofundou os conhecimentos de Zap Zap em áreas relativamente mais complexas, como imunologia. E é aí que entra a figura do antivax que se vacinou no sigilo, um personagem novo, no entanto, cada dia mais comum na cultura popular brasileira. Pode ter certeza que o mesmo sujeito que anos atrás estava atormentando a família para convencer que todos entrassem no esquema da Boi Gordo, votassem no Enéas ou acreditassem que ele ficaria rico com uma paleteria mexicana, agora também traz as mais novas mentiras do esgoto da internet sobre o perigo da vacinação para a mesa de bar e os almoços familiares. Isso porque, além dos ressentidos, os bravateiros se consideram bastante representados pelo Bolsonaro e muitas vezes eles ostentam as duas características simultaneamente. Quando Jair diz ter informações privilegiadas sobre um determinado assunto que ele acredita ser verdade, mesmo admitindo que não possui prova alguma, o presidente realiza o desejo de quem passou a vida fazendo a mesma coisa e muitas vezes até se dando bem com isso. No que diz respeito à vacinação, até Donald Trump, isso mesmo que você ouviu, já hackeou esse comportamento em líderes políticos que preferem não assumir, se imunizaram para atender uma base mais radical e que não o abandonaria, mesmo que ele fizesse uma embaixadinha com o bebê ao vivo no show do intervalo. Do you reconsider your push for it, or what's your view now on the vaccine? Well, I've taken it, I've had the booster, many politicians, I watched a couple of politicians be interviewed and one of the questions was did you get the booster? Because they had the vaccine. And they, oh, they're answering it like, in other words, the answer is yes, but they don't want to say it. Because they've got this, you've got to say it, whether you had it or not, say it. But the fact is that I think the vaccine has saved tens of millions of people throughout the world. Não que o republicano, que se maquia com pó de Doritos, não tenha Senado para esse mesmo público no começo da pandemia e quando ainda era presidente dos Estados Unidos, inclusive indicando o desinfetante como tratamento precoce para quem contraísse a doença. Mas ainda no cargo ele mudou a rota sobre o tema e hoje diz claramente que todos os políticos que escondem se tomaram ou não a vacina, tomaram sim. E Bolsonaro, apesar de atuar contra, colocou o cartão de vacinação em sigilo de 100 anos. O que significa que ele tá imunizado mesmo ou não sairia por aí beijando criança lambuzada de frutili na praia. E quem é antivax na gringa não é como no Brasil. Lá eles morrem pela causa de verdade, vão até as últimas consequências porque, desculpa aí, nenhum lugar do mundo tem a cultura vacinal do SUS. Aqui já é diferente. Em público, os jornalistas da Jovem Pan te induzem a suspeitar dos imunizantes, mas quando contraem a Covid, os caras ficam tão bem que não desmarcam nenhuma disputa de São Silvestre ou Iron Man. Os filhos presidenciais mesmo colocaram a vacina em dúvida o tempo inteiro, mas todos foram imunizados, inclusive o Flávio, que até foi vaiado no dia em que procurou um posto de saúde para tomar a segunda dose em Brasília. Para Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Luiz Carlos Reis, senador do PP do Rio Grande do Sul, passou a CPI inteira defendendo tratamento precoce com ivermectina e cloroquina, mas quando contraiu a doença no início deste mês, estava devidamente vacinado com três doses, o que, para o nosso azar, deve garantir com que ele termine o mandato. No fim, tudo é fruto de um confuso comportamento ideológico no qual, ao invés de contar vantagem sobre pegar mulher, o bravateiro quer posar como machão não vacinado, porém vacinado. Afinal, na versão pública, ele defende que tem a imunidade ótima e não fica doente por nada, e se for da roça, alega que come tudo natural e respira ar limpo e não precisa de vacina nenhuma, não sou. Sei. Mas perceba também que quanto mais quer esconder se tomou a vacina ou não, mais expõe a própria vida em outras áreas. Vamos pegar o exemplo do excrementíssimo mesmo. A carteirinha está escondida por um século, certo? Mas é entupir o rabo com um camarão que a timeline enche de foto do cara arreganhado em cama de hospital, com bolsa de colostomia e cicatriz na barriga. E suspeito que a briga dos pais de escolas particulares que não querem apresentar a carteirinha de vacinação para matricular os filhos, o que sempre foi regra no país, tem a ver com isso também, tá? Se tiverem que respeitar essa condição, todos vão descobrir que as crias foram vacinadas e que os pais são umas verdadeiras farsas. Não que eu esteja reclamando disso também. Continuem a receber uma picadura no sigilo. E se esses falsos moralistas e pseudo-conservadores quiserem manter outros hábitos no sigilo, fiquem à vontade. Nada contra, tem até amigos que sou. É isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, nós temos a sua apoia, seja membro, pique-se contra a jurídica caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, são presentes também no Instagram, no Twitter, no Facebook. Sigam a gente lá. E pra todos aqueles que mantêm o discurso anti-vax, mas tomam vacina no sigilo, só temos uma coisa pra te dizer. Não passarão.